Eu sei que eu tô roubo, mas preciso desabafar um pouco Eu sei que tô sem voz, mas isso não vai impedir de ficarmos a sós Jesus, se eu pudesse aí agora desabafar um pouco O Senhor saberia de mim que eu preciso de um renovo Aqui embaixo tá um caos, tá tudo misturado Aqui embaixo tá um caos, tá tudo errado Jesus, se o Senhor voltasse agora eu ficaria alegre Muitos aqui mentem usando o Teu nome e ninguém percebe Aqui embaixo tá um caos, tá tudo Todo mundo acha que é natural, mas aqui embaixo tá um caos Se o Senhor voltasse agora Muitos te loucam de lábios, mas o coração está longe Muitos te loucam apenas com palavras vazias Mas eu não quero jamais esquecer O motivo que estou aqui Eu sou casa, morada do Espírito O que sai de mim tem que exalar a presença Tanto que eu trabalhei Tanto que eu trabalhei Tanto que eu me desgastei Tanto que o sol me queimou Cuidando da vinha que não era minha Tentando achar Tentando achar meu valor Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente Em ti Em casa Na mesa Em meio aos meus irmãos Eu descobri a extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos Longe das multidões Eu descobri que sou aceito por ti Carrego o nome da família A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim Carrego o nome da família Carrego o nome da família Carrego o nome da família Eu tenho um sobrenome Eu tenho um pai Carrego o nome da família 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 Carrego o nome da família